33 jogadores no elenco à disposição do técnico Gilson Kleina. A equipe tem realizado no estádio os pioneiros a maior parte dos seus treinos, campo dos jogos oficiais. A expectativa para esta temporada é a melhor possível. O time que a gente montou, o elenco, pela contratação do Kleina, campeão brasileiro, então automaticamente quando se traz nomes nacionais a expectativa aumenta e a empolgação do torcedor, a empolgação do local, do sudoeste do Paraná, que a gente representa toda uma região, então a incumbência é de fazer uma boa competição. Para motivar o torcedor a lotar o estádio, a diretoria do clube optou por trabalhar com o sócio torcedor, além do ingresso livre. Os primeiros jogos com um combo promocional, R$ 99 até segunda-feira. A gente pensou de imediato no nosso torcedor em poder facilitar, e nesse sentido que a gente lançou o pacote, R$ 99 para os cinco primeiros jogos, então é quase que um valor simbólico. E na segunda-feira a gente vai ter um esquenta aqui, que vai estar a torcida organizada, fazendo um movimento, o treino, e aí o último dia é da venda do pacote e vai estar as bilheterias aqui abertas no estádio, os pioneiros, dando assim oportunidade para que todas as pessoas possam vir até o estádio, conhecer a equipe, se ambientar novamente ao estádio, e poder fazer essa aquisição aí num preço simbólico, um preço antecipado, porque a partir de terça deve dobrar o valor. Agora, de que hora até que hora na segunda-feira? Deve abrir a bilheteria a partir das 18h30, e ficar aí até as 21h, que é o momento do trabalho, do treinamento. O Azuris estreia no Campeonato Paranaense na quinta-feira, 18 de janeiro, partida na casa do adversário Cascavel, às 20h30. O segundo jogo é no domingo 21, contra a principal equipe da competição, Atlético Paranaense, partida agendada para as 16h, no Estádio Os Pioneiros. Em 2024, um jogo por rodada será transmitido pela TV Paraná Turismo, além da Rádio Selinalta, que acompanhará o Azuris por toda a temporada. É super bacana, né? A TV aberta valoriza muito os nossos patrocinadores. O governo tendo essa iniciativa, acho que é uma iniciativa que vai ir evoluindo. Iniciativa do governo também de dar um apoio às rádios e às TVs locais, isso é importante. Então, pedir para que vocês, inclusive, façam um contato e possam estar cada dia mais perto do Azuris e, assim, fazendo com que o esporte profissional aqui da nossa região possa ganhar mais visibilidade, para que a gente possa trazer mais público e, sim, possa pensar a nível nacional, que é esse o nosso Twitter na competição. Mais informações sobre ingressos, elenco e o campeonato no site do clube, azuris.com.br.